E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gêmeos para mais um vídeo aqui no Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre pós-graduação. Então, vem a nossa vinheta que eu já venho para falar sobre isso. Pois bem pessoal, pós-graduação, eu estou concluindo agora, nesse ano de 2021, a minha pós em Direito 4.0 pela Verbo Jurídico. E a Verbo Jurídico, eu posso dizer que é excelente, tá? Claro, tem um professor ou outro que você não se adapta, professor que lê slide, essas coisas assim, mas isso tem tudo quanto é alugado. Acho que até em PUC, Mackenzie, USP deve ter. Mas enfim, o que importa é o conteúdo e o conteúdo é excelente. Por quê? Porque todas as aulas, eu fiz a pós em EAD, a distância. Então, todas as aulas são gravadas, você tem acesso aos vídeos, lá fica, você tem acesso por um período. Eu tenho acesso desde a primeira aula até a última, até agora. Então, você tem acesso aos vídeos. Todos os professores disponibilizam o conteúdo daquela aula. Então, aquele slide que eles estão passando, eles disponibilizam para o aluno, disponibilizam material de leitura, disponibilizam livros em PDF. Olha, eu enchi um pendrive só com o material dessa pós, tá? Então, excelente conteúdo. Vai ter a prova agora, dia 16 de janeiro. Tudo direitinho, registrado pelo MEC. Excelente! Aprendi muito em Direito 4.0, tá? Então, agora, eles estão com novas turmas e novos cursos também em EAD. Então, vale a pena conferir lá no site da Verbo Jurídico, que eu vou colocar aqui. E tem uma pós lá que é muito boa, que vai ter esse ano, que vai falar de marketing. Então, fica esperto, fica de olho, que vale a pena conferir essa pós, porque é marketing voltada para o direito, uma coisa assim. Então, os cursos da Verbo são excelentes, os professores também são professores modernos, com uma outra visão, uma outra perspectiva. Vale a pena conferir. Ah, mas não é uma pós, assim, de renome. Tá, tudo bem, não é... pode não ter renome para você, mas tem renome para outras pessoas. É que as pessoas têm essa fixação na cabeça, né? PUC, Mackenzie, USP. PUC, Mackenzie, USP. Gente, eu fiz... eu me formei pela Unip, Universidade Paulista, e a Unip, os mesmos professores que davam aula na PUC, davam aula para a gente na Unip. Todos os juízes, promotores. Então, sabe, essa diferenciação é só uma questão, na minha opinião, não sei, de tradicionalismo. Então, para mim, é a mesma coisa. O que vale é o conteúdo. Quem faz a escola, quem faz a faculdade, quem faz a universidade é o aluno. Se o aluno se empenhar, se o aluno estudar, se o aluno batalhar, não gostou do professor, reclama, que nem eu fiz com a Verbo várias vezes. Então, tudo depende do aluno. Agora, se o aluno ficar quieto, não falar nada, ninguém vai saber. Então, tem que meter a boca mesmo, tem que falar. Fui muito bem recebido pela Verbo Jurídico. Não tenho absolutamente nada a reclamar deles. Então, vale a pena conferir. Excelente post, tá bom? Vou deixar o site aqui e vou pôr umas imagens, vou ver se eu ponho umas imagens também dos novos cursos, tá bom? Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.